Aplausos Desculpa O nosso apoio por acaso Já me dormi no cansaço De brincar e de te amar Tenho os olhos, olho marisco De falta coragem De brincar Quem traz se trai a si mesmo Num riso, num abraço Num beijo, num olhar Desculpa Quando fechares a porta Não cares, cala, suporta Não preciso mais em voltar Aplausos Aplausos Morro De não mais voltar Mesmo que a vida se pode coer Se transforma em uma taça de pé Eu Este trapo Do não respirar Eu Conseguirei Com o meu de sabor Com a alma partida de dois Procurando Procurando esquecer Deus 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 De bem Quem erode Nós dois E dará O castigo Depois O castigo A quem De bem De bem De bem De bem Eu De bem Eu